Aí meu amigo aí, em vez de tirar, de mostrar as fotos, eu, beleza, até então, aí a cama foi assim, ó, a menina que tava meio, já tava na minha aqui, eu aqui, aí, ele mesmo de deitar no meio das duas de cá, ele já deita aqui na sequência, pra mim tá tudo lindo, ia ser uma festa, não importa a posição, aí pá, tô lá deitado, e pá, já querendo abraçar a minha já, já querendo pegar a minha já, pá, aí inventam de mostrar foto do dia anterior, que a gente se conheceu um dia antes, eu, tá legal, não é o momento, mas tá lindo, tá lindo, vai começar um clima, pá, eu, aí, vi que tava claridadezinha na janela, né, eu, aí, deu uma piadazinha, cheguei lá, de bem, pá, no meio que todo mundo tava conversando, já vim aqui na manha, já encostei na janela, aí, pá, olavo, não se meta não, porra, aí, pá, fechei a janela de caô, pá, 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 aí, deu uma piada, a menina já foi lá e abriu, eu digo, caralho, beleza, pá, o drama tá feliz assim mesmo, deixa essa porra pra lá, aí, pá, tô sentando, pá, aí começa a mostrar as fotos, e eu, sabe aquele amigo seu que você tá tentando, tipo, dar um sinal pra ele, ele não tá vendo de jeito nenhum, que você já tá perdendo até a paciência, eu, pá, olhava pra ele assim, meio que assim, e eu falava assim, só ele que falava, ele é brasileiro, eu falava, é, velho, essa foto tá legal, velho, vamos trabalhar essa porra, velho, nossa, que foto legal, e ele, kikiki, kakaká, kikiki, kakaká, eu falei, meu Deus do céu, também não pode se apavorar o cara, mas deixa pra lá, e aí, tá eu na cama, pá, já querendo agir já, né, o bagunho, já lá em cima, e eu digo, meu Deus do céu, se não for hoje, não vai ser nunca mais essa porra, aí, pá, daqui a pouco, acaba de mostrar as fotos, vamos tirar foto, meu Deus, tem sacanagem comigo o drama, comigo o drama querendo finalizar o bagunho, e aí, pá, tira a foto, eu ainda tava com um sorrisão, porque até então, o bagunho tava doido ainda, e pá, tira a foto aqui, pá, eu abraço a Valhalla da minha, logo assim, e a porra, pá, tira a foto de lá, de cá, eu digo, meu, eu digo, véi, meio assim, no meio da foto, aí você fala, véi, chega de foto, véi, porra, chega de foto, ele, não, véi, essa foto é legal, eu, pá, já tava cansando com essa história de foto, beleza, e pá, 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 falei, puta que pariu, hoje que eu não vou dar uma nessa porra, roda pro lado só, ou volta? Pá, ele, sabe o que que tu faz? Ó, ó o que ele faz, ele, no meio das fotos, ele fala assim, porra, véi, mas essa daqui não ficou legal, não, eu, véi, pelo amor de Deus, vamos trabalhar, véi, porque as mulheres foram dormir, tem duas mulheres com três caras pra quê, véi? Três mulheres com dois caras. É, pra quê, pá, beleza, aí vai eu, porra, caramba, e aí, vamos dormir, eu, porra, já teso, já, querendo pá, e só que ele que tinha que dar o start, não era eu. E eu tava na porpa marreta, porra, véi, ia ser lindo, ia ter história pra contar linda, aí, pá, o bagulho, eu tô vendo que não tá rolando nada, e aí, vamos dormir, eu dormi no jará, que já apertando a minha do lado, e meu amigo, nada, eu falei, meu Deus, esse cara não vai se mexer, não, pelo amor de Deus, o que foi que a gente veio aqui, viajou uma hora de três, véi, eu dormi na fedida, e pá, eu apertando a menina, apertando a menina do lado de cá, eu pá, e ele, eu falei, meu Deus, que porra foi que eu vim fazendo essa porra, véi, e pá, e pá, teve uma hora que eu falei, ó, véi, o dia começou, caiu clareando, passarinho perturbado, eu digo, véi, comecei, eu desci todo melado, eu falei, minha irmã dormiu, meu Deus, ó, véi, eu juro por Deus que foi assim, um passarinho perturbado na janela, que eu nunca mais, a claridade entrando, porque lá era verão, já tava começando a clarear daquela forma, não acontecendo nada, e eu deitado no meio, falando assim, caralho, você que porra ficou me pagu aqui, e todo mundo meio cochilando, eu querendo apertar a minha, pá, 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 teve uma hora que eu falei assim, sabe de uma coisa, menino, se é quieto, eu vou descer, eu peguei, pá, pá, eu vou descer, né, tô descendo a escada, você sabe que a noite aí, você ouve coisa que você achando, vai, é porque eu tô aqui, eu vou dar um desse dia de caô, aí, pá, na hora que o bagulho estiver pegando fogo, eu subo, pá, aí eu, eu peguei, desci pro sofá lá embaixo, né, diga, ah, não vai rolar nada que eu vou ficar fazendo que porra aqui em cima, desci pro sofá, tô lá deitado, aí, pá, tô ouvindo, um peão doido pra dar uma ferrada, aí, pá, tô lá deitado, aí, tô ouvindo um barulho, tá bom? Eu digo, porra, será? E aí, você tá ligado que a noite os ossos todos estralam, né? Eu, caralho, será que agora que eu chego, eu vou subir lá pra dar uma olhada pra ver qual é? E aí, eu, pá, que porra, que a porra tudo estralam, né? Eu digo, eu tô ficando velho mesmo nessa porra. Aí, eu subi, pá, de cantinho assim, eu digo, porra, hoje já tá rolando, é só chegar. Pá, pá, quando eu chego lá em cima, todo mundo dormindo. Eu falei, porra, meu amigo, eu vou descer essa porra. Desci, pá, fui dormir, aí peguei no sono. Aí, de manhã, primeiro que desceu, eu digo, vai ser agora essa porra. Aí, desceu que eu tava mais, pá, de coisa, aí desceu, né, pá. Eu digo, ah, vou atacar, já tô aqui mesmo, fô, de tarado, ninguém vai me chamar, porque ela tá terminando a nosadinha. Aí, a menina desce, bom dia, e pá, ela desceu, pá. Aí, já dou um apavoro na menina, e desce a amiga. Ela, sacramento, pá, em direito de espelho, entra no banheiro, acabou a putaria. Mas não acaba aí, calma. Aí, pá, beleza, aí eu fiquei injuriado. Aí, desceu outra também, eu já fui apavorando também, já tô no prejuízo. Aí, pá, pá, ela, essa caminheta, e pá, pá, mas de boa, menina, pá, beleza. Aí, passou o dia. Pá, praia, tal. Aí, eu trocando ideia com a minha, já comecei a trabalhar a cabeça dela. Diga, ah, vem, vim pra cá à toa, não dá. Fomos em uma praia linda lá, e pá. Tô lá. Ela, ai, adora o negão, bebê bebê, tinha o namorado mexicano. Eu, tá, minha filha, tá tranquilo. Pá, chega a noite, vai descendo a noite, aí tá eu lá. Pá, aí, a menina já veio me dar um beijo na boca. Eu digo, nossa, hoje vai ser lindo. Não, o bagulho tá na tenso lá, porque a menina viu que durante o dia, eu não fiquei dando moral pra ela. Então, ela veio conversar, e pá, eu comecei a dar um beijo. A noite, ela veio me dar um beijão da porra, e tudo rolando. Pá, meu amigo, já tínhamos, já... Éramos pra voltar na segunda-feira, já era sexta, já. E eu tinha que voltar pro Brasil, já que eu já fui, perdi eu voltar pro Brasil. Aí, eu pá, eu tô lá. Pô, a menina me deu um beijo de ganho hoje. Hoje não vai ter história. Hoje a gente vai dormir, eu vou apavorar essa porra. A menina me deu um beijo tão gostoso que eu fiquei louco. Aí, beleza. Aí, chegamos, tipo, é umas sete, oito horas da noite, ou umas dez, mais ou menos, da praia, que lá fica mais escuro, mais tarde, assim, pá. Aí, chegamos em casa, um vai tomar um banho, outro vai, aí, pá, liguei pra minha mãe de lá, e, pá, conversa pra lá, pra cá, desliguei o telefone e entrei pra dentro de casa. Aí, tava os três lá de novo, toda a situação de novo. Mas só que as meninas vestidas, todo mundo, pá. Aí, um foi, tomou banho. Aí, beleza. Eu fui lá, tomei banho também. Eu fui o último a tomar banho. Fui lá, meti uma roupa de governador de lá da Itália, pá. Todo bonitão, estiloso, pá. Rapaz. Me chega, aí, depois que tá todo mundo pronto, pá, tô pensando que a gente ia sair pra dormir todo mundo junto de novo, e a menina me dando uns amassos, eu dando uns amassos nela dentro de casa. Aí, me chega o irmão da menina, pá, conversa um bagulho e vai embora. Pra mim, tá tudo lindo. Daqui a pouco, quando eu acabei de tomar banho, eu digo, ó, a gente vai tomar um banho, ó, a gente vai pegar, vai sair todo mundo, e depois vamos voltar pra casa de novo. Era o que eu tava pensando, escute. Aí, eu, pá, o último a tomar banho. Ele, porra, a sacramenta aí não se arrumou, vamos se arrumar, negão. Aí, beleza, fui lá, pá, tomei um banho, perfume, psh, 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 o nego drama de novo de outra história. Pá, aí pegou, vamos sair, vamos sair. Ô, véi, você vai ter que levar a mochila. Eu, que mochila, véi? Tem que levar a mochila, né? Eu digo, por quê, véi? A gente vai ter que ir embora, véi. Ela vai dar chave pra avó e eu digo, brincadeira, véi, foi embora. Só fui lá perder tempo e gastar dinheiro, a gente não fez nada, véi. Pô, era só que o cordão cheirou. Vé, parou de brincadeira, véi. Ainda ficou naquela de beijo, eu comecei, já parei logo de ficar beijando demais, que já tava meio cansando minha boca, peguei minha mochila e fui embora, véi. Porra, véi. O nego drama todo trabalhado. Porra, maluco, eu tô pensando que o bagulho é ela fazendo festival, que eu já tava lá, porque eu não imaginava que a menina ia descer de calcinha. todas, três mulheres de calcinha, véi. Porra. Você ia pensar o quê? Ah. Porra, maluco, esse dia aí eu falei assim, meu Deus, que porra me fazer aqui, véi. Pensar o quê? E ainda, ó, olha o que aconteceu. Nem que tem, né? Pegamos o trem, chegamos quase de madrugada na outra cidade, eu tive que voltar pra casa, aí acabou a festa, não fiz porra nenhuma, só fui pra lá me cansar, véi, por causa de meu amigo. Atravessou a cidade? Atravesei a cidade e não rolou nada, é perder tempo, né, não, véi? Fala aí. Porra. Eu quase mato meu amigo, eu falei, véi, você tá aí de brincadeira, a gente era pra... Aí, ele sabe o que ele falou? Porra, menina também não deram um sinal. Caralho! Caralho! Eu vou dar um sinal aqui, ó. Vem! Que sinal, né? Que sinal! Calçolinha! Quer que a menina tire a roupa e fala assim, vamos, gostoso, para, véi! Tá morto, né? Não, tava, tava ali, tava ali, ia ser uma fita linda. Por que você me chamou no lugar e falou, vem, Petinho, vem pra cá, papai, deixa eu tirar a foto aí. Não, mas eu tentei, véi, véi. Sabe que nós não é brincadeira, né, filho? Eu tentei, mas não deu, véi, porque a gente já tá vindo embora. Não, mas na hora do Vogo Vogo na primeira noite, tá ali e falou assim, ó, vou, tá tirando foda demais, aí vamos, bora, vem, vem. Não, 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 não. Vem, 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 eu bagulho. E tava na intenção da putaria, eu acho, do estúdio. Era meu amigo, meu amigo que tinha que, pá! Imagina, você me convida pra um lugar, pá, 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 fala, negão, vamos embora, que o bagulho vai ser massa, chega lá, pá, você tá vendo, eu digo, pá, homem é igual a mulher, velho, mulher também tem esses bagulho, um olha pra cara da outra e já sabe o que comer. Você deve ter uma amiga assim, que você olha pra ela e, pai, já sabe o sinal se você quer ficar conversando com o cara. Se você não quer, você olha pra sua amiga e diz, me salve, assim, ela já entende a mensagem. Ô, Rabé, o cara não fez isso, ele tava de brincadeira comigo, véi. Foi foda, foi foda. Eu falei, ah, tá beleza, que sinal, véi, você quer que o bagulho dê um caralho no céu? Rapaz, é o sinal. Porra, véi, tá de brincadeira. Sinal é ataque soviético. É, véi, todo mundo ali na situação doida mesmo, no bagulho, véi. Sinal é ataque soviético, vou dar mole. Não, véi, vida de solteiro é uma vida louca. Você mora sozinho, tipo assim, você mora sozinho, viaja, vai dar seu rolê, você não tem compromisso com ninguém, então você não tá traindo ninguém. Eu acho que uma mulher, quando ela tá solteira, ela pode fazer o que quiser, mesmo que ela já ficou com a rua toda, não tem problema você ficar com ela também. Tá solteira, tá curtindo. O negócio é daqui pra frente, se ela continuar, aí é hora de você vazar, véi. Agora, porra, você sai com os irmãos, pá, o cara dá um toque, você, e aí, véi, como é que vai ser? Você leva na casa de você, pá, na casa de duas gatinhas, pá, você trabalhar, e aí? Você não trabalha, você fica nessa, sozinho, véi. Tá maluco, tô chegando na situação, tô vendo que o Bonho tá formado, tá, tá que nem uma situação há mil anos atrás também, tá aí o parceiro, chegamos na casa, ele foi, ele foi cavalo manco, ele foi morto já, ele já foi morto, que o povo dele já tava, já tava morto, chegou, tava, e eu tava numa outra situação, tava, tinha duas situações, né, uma fita pra mim e uma fita pra ele.